A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 28, versículos 8 a 15 Naquele tempo as mulheres partiram depressa do sepulcro Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse Alegrai-vos! As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus abraçando seus pés Então Jesus lhes disse Não tenhais medo e de anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia Lá eles me verão Quando as mulheres partiram alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados dizendo-lhes Dizem que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vós dormíeis Se o governador ficar sabendo disso nós o convenceremos Não vos preocupeis Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas E assim o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje Caríssimo irmão, caríssima irmã Estamos na semana da oitava da Páscoa Durante esses cinquenta dias sempre estaremos na Páscoa E a contemplação do mistério do Cristo ressuscitado começa com uma semana inteira na qual as aparições de Jesus ressuscitado são apresentadas como evangelho como anúncio como boa nova A partir das experiências diversas das pessoas como essas pessoas estiveram com o Cristo ressuscitado A ressurreição passa na sua verdade e nos seus frutos até nós a partir do testemunho da experiência vivida pelas pessoas E é claro todos nós somos convidados a nos posicionarmos diante dessas aparições Nesta segunda-feira segunda-feira de Páscoa nós temos exatamente essa experiência das mulheres que se encontraram com Jesus ressuscitado imediatamente foram contar a novidade aos discípulos de Jesus Essas mulheres fizeram a primeira experiência mas temos o outro lado o contraponto a versão que se espalhou a partir das autoridades judaicas quando foi dito àqueles soldados que dissessem que o corpo tinha sido roubado pelos discípulos de Jesus Pois bem nós também temos a possibilidade de acreditar numa das versões a versão da fé do testemunho ou a versão que correu a partir do episódio que nós ouvimos agora no Evangelho Liberdade nossa mas eu tenho a certeza de que todos nós que rezamos tantas e tantas vezes creio na ressurreição da carne que nós acreditamos que Jesus ressuscitou que nós um dia ressuscitaremos Cristo morreu Cristo ressuscitou Cristo é o Senhor Ele está vivo e um dia há de voltar é assim que nós professamos a fé em Jesus Cristo ressuscitado é palavra de vida eterna Música 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 Legenda Adriana Zanotto